Eu acho que música é um sentimento que não se explica, tá ligado? Pra alguns pode ser simples, pras outras vai tocar profundamente aquela ideia ou aquele som, aquela batida ou o jeito que a pessoa tá transmitindo aquela ideia. Quem me conhece sabe que aquele neguinho com fone de ouvido lá e tal é ele mesmo, já sabe quem é ele.